Queridos irmãos e irmãs, nesse domingo, Jesus no Evangelho louva o Pai, porque Ele revelou a sua sabedoria aos pequeninos. E diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados, eu vos darei descanso. Jesus quer compartilhar com nós o seu jugo, quer compartilhar conosco o seu jugo que é suave e o seu fardo que é leve. Me lembro de uma vez que no grupo de oração, jovem ainda, Moisés, fundador da comunidade Shalom, da nossa comunidade, foi pregar no meu grupo. E no final do encontro ele notou que eu estava cansado, abatido, e perguntou o motivo, eu disse, não, é só mesmo o peso das coisas de cada dia. E aí ele disse, é só isso mesmo? Aí eu disse, sim. E aí ele me perguntou, você acha que Deus quer que você seja santo? Aí eu disse, lógico que ele quer. Ele disse, não, Deus quer lhe fazer santo, o que é bem diferente. Deus quer fazer uma obra na sua vida através da misericórdia dEle. Você tem carregado um peso muito grande, porque você pensa que vai alcançar essa santidade, essa perfeição, essa excelência com suas próprias forças. Mas é Cristo em você, é a graça dEle, é a sua misericórdia. Como isso me fez bem? O julgo é algo que nós nunca podemos levar só. O julgo é algo que, assim, na sua concepção original, é aquilo que o boi leva. E eles levam sempre de dois, né? Nós precisamos aprender a caminhar junto com Cristo, no seu ritmo. E é interessante que essa palavra julgo, ela também é usada para formar a palavra cônjuge. Quem é o cônjuge? É aquele que carrega o julgo junto comigo. E se Jesus diz que ele quer carregar o nosso julgo junto com ele, ou melhor, ele quer que nós carregamos o julgo dele junto com ele, significa também uma linguagem esponsal, uma linguagem daqueles que compartilham tudo, como o esposo e a esposa. Também é essa linguagem de que Jesus quer carregar junto conosco esse julgo. Se assim nós vivemos numa vida lado a lado com o Senhor, caminhando no ritmo dele, com certeza, muito daquilo que é o nosso cansaço, muito daquilo que é o nosso peso, será aliviado. Se nós fizermos uma experiência mais profunda com o amor de Deus, com a sua misericórdia, com a sua bondade, com a primazia da sua graça. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louco.